Está cheio de polonistas. Quem é que não conhece a Altenca do Pro? E todo mundo conhece. Quem conhece a Altenca do Bolsa do Pro? Essa turma não chegava à universidade. Não chegava. E quando chegava, não concluía o curso. Porque não tinha dinheiro para pagar. O cara às vezes falava o dia inteiro. E às vezes não conseguia pagar a necessidade. O Pro era a bolsa, porque ela tem nota. Não é que é bolsa. Eu vi pai de família. Eu vi pai de família. Receber a carta do proor e do filho. Ir lá na universidade fazer matrícula. E ele falava. Moça, eu estou aqui. Me desculpa. Me desculpa, moça. Para a menina da universidade. Estou recebendo uma carta. Me desculpa. A minha filha está dizendo aqui que minha filha é profista. Eu não quero incomodar, moça. Por favor. Com medo de ser sorraçado. E a moça fala. Não. A sua filha vai estudar aqui de graça. E o cara começa a chorar. De tanto que a formava. Uma filha da universidade sem desprender recursos. Uma filha da universidade sem desprender recursos. Uma filha da universidade sem desprender. Uma filha da universidade sem desprender-